O senhor diz, já vai. Só queria, em nome da Associação de Vélez-Vela de Correio, da Abela, realmente estou bastante agradecido de votarmos a participar neste evento, porque acho que é uma forma de desenvolvermos o triunóptico do nosso país, e nem por cima temos tão boa costa que tem que ser aproveitada, e realmente desde a primeira hora que nos procuramos de fazer este evento e de ter esta ligação com a Associação de Porta Figueira da Foz, de uma era importável, porque penso que esta será a primeira regata para lá como ensaio, que julgo que terá realmente um interesse, um interesse que for bastante elevado e que conseguiremos com certeza cativar bastantes embarcações aqui para este nosso troféu, ou deste nosso pequeno troféu, aliás, em que a semana passada em trazer três embarcações já estão aí estimadas para parar a regata, e fico extremamente contente, quando vi aqui na Vigueira da Foz, convide e poucos barcos do Rally de Portugal, barcos muito interessantes, barcos muito bons e atos bastante bons, que já fazem isso há 10 anos, e portanto, se nós em Alveira e na Figueira conseguimos realmente congregar todas as 5 dias, penso que vamos ter aqui realmente embarcados a desportes do centro com bastante valor daqui a 2 ou 3 anos. É da ser que eu queria lhe gostar, muito obrigado. 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 Obrigado.